Cody Griffey é um adolescente adotado, e um estudante popular do ensino médio, que depois de seu décimo terceiro aniversário, em vez de ter espinhas ou uma voz profunda como qualquer adolescente normal, que está passando pela puberdade, tem barbatanas e brânquias. Percebendo que ele não é humano, luta para se misturar, e deve contar com seus amigos e familiares para apoiá-lo. Em uma linda noite uma sereia é vista nadando perto da praia enquanto carrega seu bebê Cody. Enquanto isso o pescador Big John vê a sereia de longe, mas pensa que é um peixe grande e começa a rastrear para que ele possa capturá-lo. A sereia vendo que estava sendo seguida pelo barco de John, tenta se esconder, mas o pescador não quer desistir. Então ela deixa Cody no barco de um jovem casal para evitar ser capturada. Ao sair, ela atrai John para longe, ele vendo que o peixe que estava perseguindo era uma sereia, o faz se tornar obcecado em caçá-la. Anos mais tarde, Cody que agora é filho adotivo de Vich Griffin e Sharon Griffin, um casal que administra um passeio de barco, e ajuda seus pais em seus negócios. Na escola, Cody é conhecido como o nadador mais rápido do time, e tem uma namorada, Sam, o que causa inveja em seu rival, Shane. Com uma grande competição de natação se aproximando na escola, Cody está sob muita pressão, e para piorar ele está reprovando nas aulas de biologia. Para sua decepção, Cody faz parceria com o nerd da turma, Jess, que orgulhosamente se autodenomina um especialista em biologia marinha. Depois da aula, Jess tenta falar com Cody sobre seu projeto de biologia, mas ele não dá a mínima, pois está prestes a completar 13 anos no dia seguinte, e só pensa em comemorar. E diz a Jess para ir em seu aniversário, se ele quiser. Cody sai da festa para ir beber um pouco de água, e Sam entra para se juntar a ele. Ela lhe entrega um presente de aniversário, que é uma foto dela, e tenta beijá-lo, mas Cody recebe um choque elétrico quando seus lábios se tocam. Sam fica feliz pelo beijo. Enquanto isso, Jess chega à festa com sua bicicleta, mas fica alienado por Cody e seus amigos, então ele sai enquanto deixava seu presente com a mãe dele. Naquela noite, Cody vai para a cama, e acaba sonhando que está nadando no mar durante a noite, e uma mulher misteriosa vem em sua direção. Depois de seu décimo terceiro aniversário, Cody começa a se sentir estranho. Ele acorda na manhã seguinte e liga o despertador enquanto tentava desligá-lo. Ele fica confuso, mas ignora. Cody desce as escadas e bebe leite em uma garrafa, mas para sua surpresa a garrafa fica presa em sua mão. Cody olha fixamente para suas mãos. Como se elas não pertencessem a ele, levando sua mãe a fazer o mesmo. Depois que ela o vê, seu pai também observa suas mãos, e pergunta se ele é a única pessoa sã na casa. Cody vai até a praia para encontrar seu parceiro de projeto Jess, que está vidrado em seus hobbies. Cody pede ajuda a ele, já que está reprovando em biologia, e Jess concorda em ajudá-lo, com a condição de que Cody o ensine a nadar. Quando os dois apertam as mãos, Jess percebe que escamas estão se formando nas mãos de Cody, e diz a ele que isso se vê apenas em lagartos e sapos, o que o assusta. Em casa Cody está preocupado, porque as escamas em suas mãos não saem mesmo depois de lavar. Sua mãe está preocupada, mas ele diz que está bem. No dia seguinte, na escola, Jess tenta falar sobre as escamas que viu nas mãos de Cody, mas ele diz que elas se foram, e eles combinam de se encontrar na casa de Jess, para trabalhar em seus projetos. Chegando na casa de Jess, Cody fica assustado pois o pai dele é obcecado por sereias, mas logo os meninos saem para trabalharem no projeto. O trabalho de Cody é bem-sucedido, pois finalmente consegue um A no final do projeto. Sua vontade de beber água cresce em um ritmo anormal, e Cody acredita que possa ter herdado uma doença estranha de seus pais verdadeiros, e reclama com seus pais adotivos. Embora Sharon acredita que não é nada sério, Cody insiste que algo está errado, mas Sharon se recusa a ligar para o médico, pois ela prefere métodos de cura naturais. Naquela noite, Cody vai ao parque com Sam, e conta a ela o que está acontecendo, mas ele garante que sua situação não é contagiosa, o que faz com que Sam pegue em sua mão. Quando eles se tocam, o cabelo de Sam se arrepia, o que faz Cody rir. Ele não tem ideia de que está emitindo ondas elétricas. Em casa, as palmas das mãos de Cody ficam pegajosas enquanto ele estuda, e ele fica preso no teto de seu quarto. Seus pais vendo isso, acreditam que ele esteja doente e chamam o médico. Para a decepção de Cody, o médico diz apenas que são sinais da puberdade. Mais uma vez Cody corre para seu amigo Jess conversar sobre sua condição. Com medo de aparecer um rabo de lagarto na escola, Jess concorda em ajudá-lo. Jess pega uma amostra das escamas de Cody, e depois de vê-las com um microscópio, revela para ele que suas escamas são iguais à de um peixe. Enquanto faz vários outros testes em Cody, Jess descobre que ele pode gerar eletricidade e prender a respiração debaixo d'água por um longo período de tempo. Nadar mais rápido que um ser humano normal, falar com os peixes, andar nas paredes e quando se molha, escamas aparecem em suas mãos, braços e pés. Jess diz a Cody que ele está se transformando em um tritão, mas Cody acha que ele está sendo ridículo, porque nem o Aquaman anda nas paredes ou emite eletricidade de seus dedos. De repente, ele percebe que seus verdadeiros pais podem ter uma resposta para seus problemas. Cody retorna para casa e questiona seus pais adotivos sobre seus verdadeiros pais, pois ele acredita que eles são fundamentais para descobrir a causa dos seus problemas. Mas eles ainda acham que ele está passando pela puberdade, como o médico disse. Então ele molha as mãos e os mostra as escamas em seu braço, para eles entenderem que isso é sério. Assim seus pais contam que o encontraram no barco e adotaram. Depois que Cody explica tudo sobre suas mudanças corporais, ele aconselha a evitar água a todo custo, e isso envolve não participar da final de natação, sendo que o campeonato é no dia seguinte. Cody ouve seus pais, pois eles temem que ele se transforme em um rato de laboratório do governo se for descoberto. Então, Cody corre para nadar no mar, para esfriar a cabeça. Depois de nadar, ele percebe que as barbatanas apareceram em seus braços, mas consegue esconder de Sam, colocando os braços na areia. Ela acha que Cody está agindo de maneira estranha e o deixa sozinho. Mesmo sabendo dos riscos, Cody participa do campeonato de natação, e não só vence, como vence também seu rival Shang, e quebra o recorde estadual de velocidade. Porém suas escamas e barbatanas reaparecem. Para fugir, Cody causa oscilações de energia na piscina, mas Shang vê as escamas em suas mãos, e acredita Cody trapaceou. Então ele decide seguir Cody até o vestiário. Mas o garoto consegue despistá-lo quando se agarra ao teto, como o Homem-Aranha. Mas Shang está determinado em descobrir como seu rival trapaceou. Cody sai da escola em segurança e vai para casa com seus pais, que vieram correndo depois que perceberam que ele não estava em seu quarto. Em casa eles secam Cody, para que as barbatanas e as escamas possam desaparecer, mas para sua surpresa elas estão durando mais agora. Seus pais estão muito preocupados que sua situação fosse vista por todos na competição, mas Cody tenta acalmá-los, dizendo que ele foi discreto e ninguém o viu, porém Jess aparece e diz a eles, que viu tudo o que aconteceu, e as pessoas estão falando sobre Cody ter fugido depois de vencer a competição, e quebrar o recorde de velocidade. Sam chega minutos depois, mas cai como um saco de batatas ao ver as escamas nos braços de Cody. Quando ela finalmente acorda, está assustada, mas Cody diz a ela que estava se transformando em um tritão, o que a faz surtar ainda mais, e foge. Na escola no dia seguinte, Cody entra em uma briga com Sean, que o acusa de ter trapaceado durante o campeonato, e nem mesmo Sam, fica ao seu lado. Cody reclama com Jess que está perdendo amigos, e diz a Jess que ele é uma boa pessoa, por não o ter abandonado, e os dois se abraçam. Naquela noite Cody vai nadar, e conhece sua verdadeira mãe como em seus sonhos. Porém Big John os avista, e rompe a união de Cody com sua mãe, obrigando com que os dois corram em direções opostas. No dia seguinte Cody liga para Sam, garantindo mais uma vez que ele é o mesmo cara, e ela não precisa ter medo. Cody diz para que se encontrem no lugar favorito dos dois. Ela aceita e vai até ele. Na praia, os dois conversam, Sam pede desculpas, e eles se beijam. Então Cody entra na água com Sam, dizendo que quer mostrar algo a ela. Enquanto os dois entram na água a mãe sereia de Cody aparece, e ele de repente cai de dor, se contorcendo no chão. Ele diz a Sam, para ir buscar seus pais. Cody fica impressionado, ao ver que seu pé esquerdo está se transformando em nadadeira, e escamas estão crescendo em suas pernas. Cody está prestes a se tornar um peixe por completo. Pensando que Sam está de volta, Cody fica surpreso quando outra pessoa está lá, e seu rosto é coberto por um cobertor. Jess corre para onde Cody estava, mas descobre que ele foi levado, então ele vê o barco de seu pai, e entra em pânico porque ele sabe como ele é obcecado por sereias. E ele tinha visto os braços de Cody na competição de natação. No convés do barco do Big John, Cody está secando e coçando suas escamas e implorando para voltar para a água, mas Big John joga a água do mar nele. Em vez disso ele está planejando usar Cody para atrair sua mãe em uma armadilha, e capturar ela com uma rede de pesca, para que ele possa provar aos moradores que não é louco e sereias são reais. Seu plano funciona quando ele vê a mãe sereia de Cody seguindo o barco, Jess entra no barco e tira o cobertor que está cobrindo ele, revelando suas pernas e ambas estão se transformando em barbatanas. Cody pede que ele ajude a jogá-lo no mar, mas vendo sua mãe tão perto do barco, ambos avisam ela para correr, pois sabem dos planos de Big John para capturar ela. Infelizmente é tarde demais e ela fica presa na rede de pesca. Cody pede a Jess para ajudar a resgatar sua mãe, ele rapidamente pega uma faca e pula na água, para cortar a rede e libertar a sereia. Mas sua perna fica presa na rede, puxando-o para baixo para o desespero de Big John que ouve seu filho clamar por socorro, ele pula para salvá-lo, mas não consegue encontrar Jess que desmaiou. Cody pula salvando Jess e trazendo-o para Doca onde seus pais estão lá, e todos ajudam a fazer os procedimentos para salvá-lo, mas todas as suas tentativas não têm sucesso. Até Cody decidir dar um pulso elétrico com seus dedos que fazem ele reanimar com sucesso. Jess recupera a consciência. A mãe sereia de Cody retorna e observa ele e sua família adotiva de longe. Ele conta a seus pais adotivos que a sua mãe verdadeira quer que ele vá com ela, pois é a única que pode ajudá-lo. Com todas as mudanças que está acontecendo em seu corpo, Sharon é incapaz de deixá-lo ir porque ela está muito apegada emocionalmente, mas Cody explica para ela que ele não é apenas seu filho, ele é mais do que isso e mostra suas barbatanas, ele é quase um tritão completo. Telepaticamente a sereia promete para Sharon que ela vai devolver Cody antes do retorno das aulas, e então seus pais permitem que ele vá. Jess pede que Cody retorne com histórias sobre seus pais, pois ele e seu pai adorariam ouvir. Sam faz Cody prometer que não vai namorar nenhuma sereia. Depois de dizer adeus, Cody se reúne novamente com sua mãe e ele se transforma completamente em um tritão, após o qual ambos nadam para uma vida nas profundezas do mar.